Desconhecido pelo mundo até a Primeira Guerra Mundial, o dragão de Komodo é na verdade uma espécie de lagarto monitor que evoluiu isoladamente por milhões de anos. Esses lagartos não são apenas os maiores do mundo, mas também os dos mais agressivos, tão poderosos que são capazes de derrubar presas maiores do que eles. Esse se aproxima dessa cabra que parece estar morta. O dragão de Komodo é um predador carnívoro que conta com grandes animais como porcos, cabras, veados e até cavalos e búfalos como presas. Veja que o dragão já começa a morder o animal. Um dragão de Komodo possui mandíbulas largas poderosas que escondem uma boca cheia de bactérias mortais e dentes afiados. É inacreditável, mas o dragão começa a engolir a cabra sem dificuldade. Os dentes deste animal são afiados e serrilhados, bons para matar e para rasgar carne, mas inúteis para mastigar. Em vez disso, os dragões de Komodo arrancam pedaços de carne ou engolem sua presa inteira com a ajuda de músculos flexíveis do pescoço. O dragão engoliu a cabra rapidamente. É impressionante! Diz aí, já tinha visto um dragão engolir uma cabra assim? E aí, já tinha visto um dragão engolir uma cabra assim?